Assiste um jornal, às vezes uma novela, um jogo, às vezes, e acabou, né? Às vezes eu vejo as pessoas ficam horas penduradas no meu telefone. Eu não consigo, eu não consigo. Aonde que tem tanto assunto? Eu não consigo ligar pra pessoa, se eu não me digam, vou me sentar. É, boa. Eu também não. Pessoal, o telefone pode passar lá em caso de urgência mesmo. Eu preciso localizar a pessoa rápido, aí eu uso o celular. Eu vou usar a minha mesma coisa pra dar um recado pra saber de alguma coisa. Negócio de deixar mensagem. Ah, sei lá se é mensagem. Eu começo a segurar aqui, entro na internet, aquelas coisas, o smartphone, que eles chamam. Aí a mulher lá queria me vender um pacote caro pra caramba e tal. Eu falei, não, eu não vou usar a internet esse tanto não. Eu quero só pra casos necessitais, sabe? Às vezes eu tô trabalhando, eu tô...